Olha, vamos saber agora como vai ficar o tempo amanhã com Samara Fagundes. Boa noite, Samara. Boa noite, Gilvã. Boa noite para você que acompanha o Jornal do Estado. Céu encoberto e pode chover na madrugada desta sexta-feira. A chuva deve continuar nas regiões Sul, Centro-Sul, Agreste... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Mostrando boa parte da capital sergipana. Nosso muito obrigado aos telespectadores e internautas que participam aqui diariamente. E você também pode participar da previsão do tempo. Grave o seu vídeo na horizontal e mande para o WhatsApp 999359302. Eu aguardo o seu vídeo amanhã de manhã. Para você, uma boa noite.